Acunha, meu cumpadre Rossi! Nós estamos aqui com o rei das pegadinhas, o Reynold. Reynold, vamos botar pra lascar aqui? Vamos botar pra lascar aqui, eu quero que todo mundo se divirta também bastante. Qual vai ser a pegada do negócio? A pegadinha é o seguinte, é o pau-mandado, entendeu? A gente vai pegar, vai mandar a pessoa fazer, ela tem que cumprir a... O nome é o pau-mandado? Pau-mandado, a pegadinha, a pessoa tem que cumprir. Então mandou, tem que cumprir. Tem que cumprir. Os moleques da escola. Os dois moleques da escola aí. Costa aí na parede. Chega aí. Pergunta se eles querem fazer um programa com você. Se eles não tem preconceito. Chega aqui rapaz, chega aqui, chega aqui. Fala aí. Pergunta alguma coisa pra você. Você quer fazer um programa comigo não, cara? Eu? Você tem preconceito? Você é do nosso time? Hã? Você é do nosso time? Que time? Time dos viados. Gostei de você de camisa rosa. Sabia que eu gostei de você de camisinha rosa? Gostei. Minha mulher também gostou. Fala que esse cara te traiu. Você me traiu, né rapaz? Tá viajando? Você me traiu. Você me traiu. Você pegou minha mulher. Ih, rapaz. Entra no carrinho da velha. Entra no carrinho, entra no carrinho. Pula dentro, pula dentro. Pula dentro do carrinho, vai. Vira aqui, mano. Vira aqui. Dá pro carrinho aqui, moço. Ah, ó. A senhora tá roubando o carrinho de supermercado? Você tá roubando o carrinho de supermercado, moça? Tá roubando o carrinho de... Solta esse carrinho, moça. Vai com esse carrinho. Me empurra. Bora, bora. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Esse cara de bicicleta que tá vindo aqui, ó. Vai. Tira a caixa dele, tira a caixa dele. Moço, por favor. Só falar um negócio. Proibido andar de bicicleta aqui. Deixa eu ver o que você tem na caixa. Sai correndo, sai correndo. Leva, corre, 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 corre. Isso é muito sacanagem. Começou logo que tem dentro. Vai levar pro raio, vai levar pro raio. O Renion tá aqui pra ajudar a gente a botar o CP pra trabalhar, né? Vou sacanear com ele agora. Aí tá vindo uma mulher lá, tá vindo uma mulher lá. Ó, atrás de você, atrás de você. Duas mulheres. Ó, seu cabelo tá parecendo uma palha. É. Menina, que cabelo é esse? Eu tenho um salão aí. Nossa, vocês podem ir trabalhar lá, lindo. Vou fazer o cabelo de vocês, vai ficar maravilhoso. Vocês querem conhecer? Vamo lá. Vamo lá pra... Vamo lá pra gente fazer o cabelo. Essa lourinha. Se ajoelha. Se ajoelha perto dela aí. Se ajoelha. Nossa, você... Por favor, vem cá. Não vai não, vai. Quem vai agora é ele. Fábio Flores. É. Vai lá. Abraça a velha. Abraça a velha. Pode me dar um abraço? Ah, meu Deus. Um abraço. Tô apaixonado pela senhora. Eu vi de longe e comecei a perceber que me apaixonei por você, sabia? É doido. Não, é verdade, é verdade. Dá um beijo na bochecha. Um beijo, beijo na bochecha. Um beijo na bochecha. Um beijo na bochecha. Eu posso te dar um beijo? No rosto? Agarra, agarra, agarra. Agarra agora. Tô imaginando eu, você, nossos dois filhos e nosso cachorro numa casa de praia, vai. Sabe o que eu fico imaginando agora? Eu, você, dois filhos e um cachorro. Tá amarrado, Jesus. Direto, direto nessa velhinha de sacola aí. Ó, a senhora comprou galinha pra fazer macumba? Deixa eu dar um led aqui. Deixa eu ver se tem galinha dentro ali. Tem alguma galinha aqui dentro? Hã? Tem galinha? Tem. Tem mesmo? Tem. Não é a senhora que é mãe de santo, não? Porque eu tô precisando fazer uma macumba pra poder minha mulher voltar pra mim. Pois é, então vai procurar onde é que tem macumba, o que você acha? A senhora mexe com isso, não? Eu não. Se sua mãe mexe, eu não sei. A mãe de santo? A senhora é mãe de santo? Se sua mãe mexe, eu não sei. Você tá falando que a minha mãe faz essas coisas? Não vai. Você tá me perguntando se sua mãe vai mexer. Não faz isso, não. Não faz isso, não. A mulher tá dando esse porro nele. Agora vira e abraça o cara que tá passando na faixa. Dá um beijo nele. Tudo bom? Não, deixa eu ver. O senhor parece muito com o meu pai. Abraça, abraça, abraça. Tem que abraçar agora, senão perde. Abraça, abraça. Eu posso te dar um abraço? Só dar um abraço pra eu lembrar do meu pai. Dá um beijo, dá um beijo, dá um beijo nele. Te amo, tá? Fala, te amo. Eu te amo, tá? Rapaz, tu pagou pau, viu? Pagou pau. Nada, fiz uma... Pô, outras declarações. Não, fez não, fez não. Não, fez não, fez não. Eu acho que ele é o mais fuleiro até agora. É, o mais fuleiro. Mais fuleiro até agora. Você vai ver, você vai ver então como é que é. Vai lá. O casal que tá vindo de mão dada, o casal que tá vindo de mão dada. O senhor pode até não saber, mas ela foi minha ex-namorada. Eu namorei com ela. Foi, eu lembro. Aí eu passei a pele em você também pra mim. Não, quer dizer que o senhor botou chifre em mim com ela? Fala a verdade. A gente namorou. Em nome dos velhos tempos. Por favor, um beijo, hein. Deixa eu dar um beijo em você, que a gente namorou. A gente namorou. Não, não, um beijo. Deixa eu dar um beijo. Não, vou dar um beijo. Ele também, nele também. Vou dar um beijo em você também. Tá bom, tá bom. É claro, hein. Nele também, nele também. Beija ele também. Me dá um beijo aí. Não, pai, eu não. Que homem lindo. Essa mulher de branco, você vai dar um susto nela, vai fingir que imita um sapo na frente dela. Começa a pular. Você vai pegar e falar assim, olha só, aprendi pra fazer pra você. E aí você começa a dançar no poste aí, igual o pole dance. Só um minutinho, só um minutinho. Só um minutinho, vem aqui. Como é o seu nome? João Carlos. João Carlos? Eu aprendi isso aqui pra você. Pega atenção. Você é bom, você é bom. Não, peraí, 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 peraí. João Carlos, peraí, vem cá. Abraça essa senhora e fala bem assim, a senhora pode não lembrar de mim, mas eu nunca te esqueci. E a senhora sabe por quê? Sabe que eu nunca te esqueci, né? Hein? Não sabe? Eu nunca te esqueci, não é? É. Sabe não? Eu sei o que aconteceu na senhora. Ela nem conheceu. Eu assisto todo dia. Ó, tá vindo uma senhorinha. Você vai chegar na frente dela e vai falar bem assim, olha, tô me sentindo um pouco mal. Ai, tô me sentindo mal. Me socorra, senhora. Eu tô me sentindo mal. Ah, 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 ah. Eu tô me sentindo mal. Ah, ah, ah. Eu tô me sentindo mal. Liga aí, Tru. Liga aí, Tru. Tá filmando aqui, ó. Tá filmando aqui, ali, ó. Obrigado, viu, meu amor? As pessoas são solidárias ainda. Eita, rapaz, você quase matou a velha ali, é, cara. Vocês mandam eu fazer, eu faço. Agora, o único que não fez o que foi mandado fazer foi quem? Fábio Flores. Problemas técnicos. Então, o castigo eu vou escolher, tá certo? Já que eu fui o último. Segura aqui, por favor. O castigo. Tira a camisa. Tira a camisa. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tira a camisa. Tira a camisa. Você vai sair gritando. Eu saí do armário, eu saí do armário. Tá bom, vai lá. Gritando no meio da rua. Vai. Com o microfone na mão. Aí a pessoa... Cuidado do carro. Eu saí do armário, eu saí do armário. Eu saí do armário. Ai, ai, ai. Eu saí. Eu tô livre, eu tô livre do armário. Eu saí do armário. Eu saí do armário.